Música Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o Vander BSB e hoje pessoal dia 30 de janeiro de 2024 Exatamente às 7 horas e 15 minutos da manhã Já com este visual aí do aparelho do drone do Vander Pra gente atualizar, pra gente dar seguimento Aquele acompanhamento desta obra que será tão relevante aqui pra nossa região pessoal Já tem sido uma maravilha somente com a liberação daquelas vias superiores Aqui liga ali a região do Lago Norte, a região dos condomínios Ali da região do Paranuá, né? E hoje nós vamos lá ver como está a situação atual desta obra Se ainda não é inscrito aí no canal do Vander, se inscreva Senta o dedo no like, afunda o like aí pra ajudar o canal galerinha E ative o sininho para novas notificações Desta forma cada um de vocês, senhores e senhoras Vão ficar aí ligadinhos a todas as novidades do canal Já na tela do drone, há uma fumaça bem ali na parte superior Não vamos até lá, pessoal Porque o foco principal do vídeo de hoje É a gente atualizar realmente a situação Desta brilhante obra aqui da região norte Esta via aqui, logo abaixo DF-001 Sentido nesta direção Você tem acesso à própria cidade do Itapuã O Quadradinho Itapuã Parque Torre de TV Digital Sobradinho Brasil e por aí vai, pessoal Já girando o drone aqui pra gente já dar início Aquele visual aí Por esta obra Que vai revolucionar a região norte aqui, ó A região do Paranoá À direita aí, vocês estão vendo, ó Os veículos Esses veículos nesta direção Eles vão acessar ali a cidade do Paranoá Tem também saída pro Lago Norte Barragem do Lago Paranoá também Em breve O curso natural será por estas duas vias aqui logo abaixo Passando por baixo da estrutura do novo viaduto Olha só, galerinha Aproveitando, ó As chuvas neste momento deram uma pequena trégua, né Não é oficial, provavelmente E eu, Vander, quer acreditar Acreditamos nisso Com fé em Deus Que ainda vai chover muito na região Se tiver que ser por Deus, será Se não A gente aguarda A gente espera E vamos lá então, né Esta obra aqui, pessoal Vocês estão vendo, ó Como a chuva entrou naquele período ali Que eles estavam em execução Acabou que tiveram que parar os serviços E acaba que não tem como Se você não conclui A chuva vem e pede passagem E acaba danificando alguns pontos Que você acabou de fazer De construir ali, né Isso em qualquer outra obra E aqui não é diferente Mas acredito que agora Com essa trégua aí das chuvas Eles vão recomeçar os trabalhos E vão refazer Infelizmente o que foi danificado Tem que refazer Essa obra tem que estar Em condições aí Para a comunidade Do Paranoá Itapuã Em região, pessoal E para quem passa aqui na região, né Essa obra aqui, galerinha Ela tem um custo total Estimado aí Em 33 milhões De reais E deve beneficiar Algo em torno também Aí, né Após a sua conclusão Um número estimado Em 30 mil motoristas Devem passar por aqui Com total segurança Agilidade E conforto, pessoal Vocês estão vendo aí, ó Estrutura principal superior Liberada aí Não tem muito tempo, ó Os carros já trafegando ali Com toda a segurança Olha que show, pessoal E na parte inferior, ó Que eu já estou descendo um pouco A aeronave, ó Tem um veículo ali embaixo É alguns funcionários Se não me falha a memória Eles estão assentando Alguma coisa ali Nas laterais Vocês podem ver Que eu vou dar um visual ali Já, já Vai ficar bonito demais Esta obra, pessoal Olha que show Deixa eu girar um pouquinho A câmera aqui Para a gente ver O que eles estão fazendo Na lateral ali, ó Do lado direito Não tinha no último vídeo Tá? Eles estão assentando Uma espécie de Parece pastilhas, né? Um piso diferenciado Que aquilo ali Vai dar todo O charme Para a estrutura Olha que show, pessoal E tá aí, ó Lado direito Esta parte Onde o veículo está Está bem mais adiantado Do que esta outra Deste lado aqui, ó Eu vou dar um visual Já, já Aqui na Na parte de solo Para vocês verem Que está bem mais atrasado Devido às chuvas, né? É um local que Acaba que acumula Um pouco mais de água E não consegue Não tem como Dar seguimento na obra Uma vez que é asfalto E para se fazer Um asfalto bem feito O solo precisa Estar seco Já girando o drone Olha que show Os veículos Trafegando tranquilamente Neste lado aqui, pessoal Ao inverso dos veículos É a DF250, pessoal Olha só Até sumir Até no final do horizonte Lá, ó Ali vocês conseguem Ali o acesso A um condomínio Novo Horizonte Entre Lagos Euler Paranhos Jardins Genebra Tudo para esta direção, pessoal Agora já girando o drone Para dar um visual Do outro lado Para aqueles que não conhecem Se atualizarem Para este lado aqui, pessoal DF015 Que você Através dela Você acessa aí A região de condomínios As MIs aqui do Lago Norte, né? E também o próprio Lago Norte Vai magiando ali O próprio Lago Paranoá também E por aí vai Estamos ansiosos Com a entrega desta obra Aqui bem na direção da câmera Uma máquina trabalhando Provavelmente naqueles ajustes Ali das laterais Não sei se será uma alça Ali ou um alargamento da via Vamos aguardar os próximos passos Aí na tela do drone As vias do outro lado da estrutura Lá já do lado da sequência Para a barragem do lago Já sobrevoando aqui Porque eu quero dar um visual Nesta alça Que estavam trabalhando Nela recentemente Essa obra aqui, pessoal Vai ser muito importante Aqui para a região, viu? Uma vez que tem Registros de muitos acidentes Daqui no antigo balão Então será de grande relevância Mesmo para os moradores Aqui do Itapuã E do próprio Paranoá, pessoal Ali os trabalhadores Logo abaixo Devem estar ali Naqueles ajustes finais Ali para receber A massa asfáltica Olha ali, pessoal Galerinha trabalhando ali Firmemente Para conseguir Entregar esta obra O mais rápido possível E aproveitar também, né? Essa parada rápida Aí das chuvas, né? Vocês podem ver, ó Caminhões trafegando ali Com terra na Na caçamba O pessoal tem trabalhado Mas Agora realmente Infelizmente É a gente torcer Para que as chuvas aí dê Deu um tempinho aí Para dar continuidade, né? E que esta obra Possa ser entregue A comunidade, ó Aquele giro Campo de sintético Top demais Muito utilizado aqui Por moradores da região Já girando o drone Aquela plantação de pinheiros Deixa eu subir um pouquinho mais Para me dar um visual a mais Aqui para o lado de baixo Aqui Do lado da Da barragem Para a gente já caminhar Também, né, pessoal? Porque esses vídeos longos Ninguém merece Já girando Esta via aqui Você vai ter acesso Ao lago Paranoá Ali logo abaixo, né? Aquelas bacias De De contenção da água, né? Que diminui Que dá aquela quebra Na força da água Elas Essa água é armazenada Nestas bacias E daqui segue destino Olha que visual lindo, pessoal Cidade do Paranoá Linda demais Muito pacata Brasília surreal Lá ao fundo, pessoal Olha esse giro do drone Aqui Que coisa maravilhosa Muito bacana Essa cidade aqui, viu? Aquele abraço Para todos os moradores Aí da cidade do Paranoá E do Itapuã Também O drone do Vander Aí passeando Sobrevoando Aí uma parte Da cidade do Paranoá Olha que show, pessoal Muito bacana Cidade do Itapuã Ali logo acima A direita Pista de atletismo Aí crescendo Na tela do drone Olha que lindo, pessoal Muito show Mesmo essa região Essa região merece Parabéns Paranoá Parabéns Itapuã Esta obra aqui, pessoal As duas cidades aí Vão ganhar uma passarela Ciclovia Um ponto que também Será muito importante As pessoas se arriscam muito Aqui nesta região E uma passarela Uma pista de ciclovia Vai ajudar muito Uma vez Que não precisa Muito esforço É só passar pela região E ver a luta Das pessoas Em meio aos carros Muito bacana mesmo E vamos encerrando Mais este vídeo No canal, galerinha Se ainda não é inscrito É no canal do Vander Se inscreva Senta o dedo no like Afundo o like aí Para ajudar o canal E ative o sininho Para novas notificações E assim Cada um de vocês Senhores e senhoras Vão ficar aí Ligadinhos A todas as novidades Do canal Olha que show, pessoal Um forte abraço Em cada um de vocês Senhores e senhoras E fiquem com Deus